Olá pessoal, bom dia, tudo bem com todos vocês? Ótima quinta-feira, meu nome é Denilson, você está no canal DRM, o canal dos livros apócrifos, muito prazer, meu muito obrigado às pessoas que estão se inscrevendo no nosso canal, eu não conheço todos vocês, mas vocês estão acompanhando o canal DRM, muito obrigado por todos vocês estarem inscritos no nosso canal, essa semana começou uma semana muito triste, com várias notícias tristes de violência, de mortes e de muitas coisas ruins acontecendo no nosso tempo e nós estamos aqui todos os dias, todos os dias pela manhã ou à tarde ou à noite tentando alertar as pessoas, tentando fazer as pessoas raciocinar, acordar, é uma tarefa árdua, pois nós não dispomos de uma mídia pesada, forte, para que as pessoas possam ter o poder realmente de decidir e discernir o que é certo e o que é errado. Mas vamos continuar, vamos continuar falando para todos vocês, pegando as escrituras e mostrando para vocês quando o homem bota o dedo em alguma coisa ali se torna maldição gente, quando o homem que não é guiado pelo pai, ele toma uma direção de certas coisas, aquilo não prospera e a gente tem tentado dizer para vocês, tentado traduzir para vocês nesses milhares de diversos vídeos que nós fizemos, tem quase mil vídeos aí na nossa playlist, tem muitos vídeos, cada dia a gente levanta e a gente recebe uma ideia, uma inspiração do Criador para poder falar com as pessoas e a gente tem que traduzir isso em palavras que você possa entender, a mensagem que você possa entender. Não adianta nada eu chegar aqui e falar para você, vou contar a história dos negros, história do mundo e vocês não entenderem essa história, porque a história, ela é um pouco pesada, porque a história não é escrita, não foi escrita só em um dia, veja vocês, comece a analisar, pegue a sua vida durante um dia e tenta escrever tudo da sua vida como se fosse um diário de um livro, vai escrevendo, vai escrevendo para ver se você consegue colocar tudo no papel, o que você consegue fazer? Isso prova que a Bíblia, ela não relatou tudo, 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 tudo para as pessoas, existe algo oculto ainda, muito oculto, que nós iremos saber, nós iremos descobrir e se você está aí, é porque você tem curiosidade nesse canal, porque eu tenho algo para passar para todos vocês e hoje eu quero fazer você refletir, eu quero fazer você pensar, porque quando o ser humano para e pensa, ele começa a raciocinar e começa a entender muitas coisas, eu vou ler um trecho bíblico e aí em cima desse trecho bíblico, nós vamos analisar o cenário mundial, correto? Está tudo certo assim? Esse trecho bíblico está lá no livro de Beriche, o livro de Gênesis, é porque o nome hebraico é esse aqui, Beriche, e o nome, a Brasileirado é Gênesis, que é o livro da criação, quem escreveu esse livro foi o profeta Moisés, vocês chamam de Moisés, mas o nome, a pronúncia correta é Mochá, porque ele teria que ter as indiciais dos nomes do Criador, o nome do Criador, o nome do Criador, o nome do Deus dos Hebreus, o Deus do Abraão é Yahu, existe outros deuses por aí, existe o Deus Yavé, existe o Deus Jová, existe o Deus Jesus, existe o Deus Oxalá, existe o Deus Baal, existe o Deus Belial, existe vários, existe o Terron, que é o principal dos outros deuses, existem vários outros deuses, na Índia tem o Shiva, Brahma e Vishnu, tem o Deus Nerode, Semiramis, Talmuz, então existe outros deuses, além desse Deus, Criador do céu e da terra, da qual Abraão e Mochá, eles descrevem na escritura, porém as escrituras precisam ser entendidas, a Bíblia foi escrita, ela foi tirada dos pergaminhos, ela foi tirada dos pergaminhos, dos manuscritos e várias pessoas interpretaram da sua maneira, e agora nós estamos tendo a oportunidade de deixar você, você interpretar ela, nós vamos falar um versículo e você vai interpretar, eu só vou dar só o canal, para onde você vai pensar, agora você vai parar e vai analisar gente, porque todos vocês são pessoas inteligentes são pessoas que estão ligando o canal, são as pessoas mais inteligentes do mundo, vocês são maravilhosas, vocês conseguem raciocinar, eu tenho certeza disso aqui no livro de Gênesis 1, 26 aqui está Elohim, tá pessoal, mas não é Elohim não, o nome, vou botar Deus, que você conhece como Deus, e aí você dá o nome a esse Deus que você acredita tá assim ó, o título disse Deus disse Deus faço o homem a minha imagem conforme a minha semelhança e ele domine sobre os peixes do mar sobre as aves do céu sobre os animais domésticos sobre toda a terra sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra e assim Deus criou o homem ponto gente eu posso ler de novo para vocês entenderem? vou ler devagarzinho para você entender, ó e arro cria o homem sua imagem disse e arro ou disse Deus passamos o homem aqui tá faço o homem, tá pessoal mas assim tá escutado na bíblia nessa bíblia aqui tá escrito façamos ó nessa aqui tá falando façamos eu tô lendo a bíblia judaica tá façamos o homem a minha faço o homem a minha imagem conforme a minha semelhança e ele domine ele domine sobre os peixes do mar sobre as aves do céu sobre os animais domésticos ponto e sobre toda a terra sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra e assim Deus criou o homem eu vou perguntar uma coisa para vocês para todos vocês que estão aí me assistindo uma pergunta simples aqui tá escrito que o homem teria que dominar sobre o outro homem hein pessoal tá escrito ali que o homem deveria dominar sobre o outro homem não 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 está escrito que o homem deveria dominar sobre o outro homem e o que que os homens fizeram governos quem 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 ensinou formas de governo para os homens você sabe dizer quem ensinou tipos de governo quem ensinou a governar cidades grandes cidades quem ensinou a governar sobre pessoas foi Caim o que ele é pra você entender aí você vai ter que ler Caim ensinou o homem a dominar sobre o homem tá escrito aqui no apócrito o Caim ele ele recebeu instruções de Lúcifer para ensinar o homem a comandar os homens ele ensinou a forjar armas ele ensinou formas de governo ele ensinou o homem a guerra porque o homem foi dado pelo criador pelo criador foi dado ao homem inteligência para dominar sobre a terra ou seja ele ia dominar sobre o plantio ele ia dominar sobre irrigação ele ia dominar sobre caça ele ia dominar toda a terra para a sua sobrevivência isso é tão verdade que eu estou falando para todos vocês que quando o altíssimo Iarro fez o Adão e Eva ele colocou no jardim no jardim gente e pediu assim vocês vão administrar esse jardim e chamou o Adão e mandou o Adão botar o nome dos bichos todos os bichos ele mandou o Adão botar o nome dos bichos o que que eu estou querendo dizer para todos vocês eu já vou chegar lá onde eu quero dizer para vocês em todo mundo há um governo gente em todo mundo há um governo certo Brasil tem um governo tem um presidente o sistema do Brasil é um sistema presidencialista onde o presidente tem um poder maior e nós temos dentro dessas dessa sociedade criada por por Caim inteligentemente isso foi evoluindo ao longo do tempo existe três poderes dentro da dentro dessa sociedade que é o poder executivo o legislativo e o judiciário esse poder executivo legislativo e judiciário estão atrelados a uma carta a uma constituição que é a nossa constituição brasileira e todos os outros países também tem a sua legislação dentro dessa legislação existe dois modelos ou três ou mais mas os principais é o sistema presidencialista é o sistema parlamentarista onde é o sistema parlamentarista onde um grupo de deputados eleitos por majoridade por votos do povo eles criam e mandam e comandam um país e existe a monarquia a monarquia ela é um sistema que mais se aproxima do regime do nosso criador diarro todo poderoso por que que ele não colocou uma crausulazinha lá embaixo e domine o homem sobre o homem porque esse aí não é do homem esse dominar do homem sobre o homem não é do homem não pertence ao homem porque se o homem botar o dedo aí vai dar esses problemas que nós estamos vendo em torno aí o governo querendo tomar conta da vida das pessoas controlando todas as pessoas na verdade existe um homem em cima do governo que o poder ó tudo é uma questão de raciocínio tu quer conhecer um homem quer conhecer um homem dê poder pra ele dê poder pra ele as vezes pessoal as pessoas ficam se perguntando mas tem pessoas tanto ricas tem tanto dinheiro tem tanta condição financeira por que que ela quer ser política você já parou pra se imaginar por que ela quer ser política por que ela quer se envolver com esse negócio de política já que ela tem tudo o que ela quer o poder gente o poder é uma energia o poder é uma força e aí é que está o grande problema é aí que o príncipe renegado ó ele é príncipe ele não é rei ele é príncipe um príncipe o que que um príncipe quer ser o que que todo príncipe almeja ser um dia não é um rei hein pessoal não é um rei então esse príncipe que está por vir pra terra ele está por vir pra terra pela terra e é onde todo o povo está aclamando no sapatinho porque toda a situação que está englobando a humanidade violência doença governos corruptos injustiça o povo todo está aclamando por um homem que comande a massa que comande a massa mas vamos voltar de novo pra aquele pra aquele versículo lá da bíblia lá façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança e domine o homem sobre quem sobre o peixe sobre os os frutos do mar os animais marítimos sobre a terra sobre a natureza mas não domine o homem sobre o homem não domine o homem sobre o homem aí você começa a expandir a sua a sua capacidade de raciocínio porque que existe presidentes porque que existe reis e rainhas porque que existe pastores homens que se dizem de deus por que hum por que nem pessoal porque o príncipe que há de vir ele não é humano ele não é humano ele tem que se assentar no trono desse mundo e no trono desse mundo ele odeia os seres humanos ele odeia você por mais que você seja governador presidente por mais que você seja um homem que esteja lá em cima no poder primeiro que esse poder não te pertence o único que tem poder para reinar sobre toda a humanidade se chama Iarro e ele elegeu o governador da humanidade se chama Iaruxua ele já elegeu um governador você pega a bíblia a escritura sagrada quando Pilatos que era o império romano na época em que o salvador esteve aqui na terra como ser humano como carne igual a mim e você Pilatos perguntou assim tu és o rei do judeu? tu és o rei do judeu? ele perguntou o Pilatos o poder do mundo na época a força do mundo vamos supor fosse a Inglaterra ou a França a gente vai mudar o nome para você ver como é que funciona a Inglaterra e a França o presidente da Inglaterra quem comanda a Inglaterra a rainha da Inglaterra e o presidente da França chegasse para o Messias hoje e falasse para a gente para ele assim vem cá você está fazendo os milagres aí você está andando por aí aí no Brasil dizendo que você é o cara tu é mesmo o cara? tu é o cara mesmo? como diz aí tu é o bichão mesmo? sabe o que o mestre falou para ele? o meu reino o meu reino gente o meu reino não é deste mundo daqui eu não sou o meu reino não é deste mundo por que será que bolas tem dele falar que o reino dele não é deste mundo por que ele não lutou com todas as forças para derrubar aquele império demoníaco que subjuga o mundo hoje porque o reino dele não é deste mundo e se você amar o mundo e as coisas que no mundo há o amor de arro não está em você você será condenado porque ele vai transformar essa terra e é disso que as outras forças opressoras têm medo é disso que o Lúcifer tem medo é disso que o Terron tem medo é disso que os seguidores desse príncipe que há de vir têm medo você quer conhecer o rei dos reis você quer fazer parte desse reino você não precisa comprar nada você não precisa pagar nada eu poderia falar muito mais sobre segregação racial sobre racismo na terra sobre desigualdade social sobre poder opressor dos ricos sobre os pobres tudo isso é contra a palavra do nosso criador o governo do nosso pai é justo o governo do nosso pai ele é honesto nele não tem corrupção nele não há falsidade enganação não não preste atenção no que eu estou te falando cenas dos próximos capítulos estamos caminhando para a destruição por causa de que? da ambição do homem um querendo ser melhor do que o outro um comprando as terras que ele diz que é dele porque essa terra aqui não tem dono o dono dessa terra é Yaho todo poderoso foi ele quem criou isso aqui que nós estamos pisando foi ele que te deu a sua vida o ar que você respira foi ele que te deu a capacidade de pensar mas um grupo de pessoas que foram aliciada por esse príncipe que há de vir que deu-lhe riquezas para ela para elas fazerem todo tipo de atrocidade sobre as pessoas escravizando as pessoas brancos pretos sendo escravizado por essas pessoas que sairão desse mundo também e irão dar conta de tudo que eles estão fazendo de maldade nesse mundo o meu nome é Denilson esse é o canal BRM que você esteja conosco nós temos muita coisa para falar para você tá bom vamos fazer pessoal eu estou convocando eu vou convocar 30 pessoas somente para começar uma mentoria mentoria digital é um aprendizado digital vai ser um grupo de 30 pessoas nós vamos fazer um grupo de WhatsApp para essas 30 pessoas e nós vamos mostrar como a gente aprende sobre os livros apócrifos é uma forma de você ajudar o canal DRM tendo em vista que aqui a gente não pede oferta para ninguém tá pessoal a gente não pede dízimo de ninguém mas de alguma forma eu tenho que dar alguma coisa para vocês para vocês nos ajudar então eu vou dar aquilo que nós temos essa mentoria nós estaremos elaborando ela no mês de junho ou julho e nós teremos somente 30 pessoas só para participar 30 pessoas essas 30 pessoas serão escritas receberão a inscrição direitinho e nós estaremos no grupo se falando eu já vou colocar o nome dessas pessoas nesse grupo que vai fazer essa mentoria digital será em 3 vezes essa mentoria e nós vamos falar sobre os livros apócrifos tá bom pessoal então aguarde cenas dos próximos capítulos ok tudo bem e as pessoas que puderem se inscrever no canal JC Jardim do Conhecimento canal da Jéssica vocês podem se inscrever tá pessoal um forte abraço para todos vocês daqui a pouquinho meio dia nós estaremos fazendo a oração que nós se propondo o grande clamor de meio dia por todos vocês um forte abraço e até daqui a pouco tchau pessoal